Quanto tempo A gente já não fica juntos mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar sentir seu cheiro Namorar sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Vem Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar sentir seu cheiro Sem ter pressa Sem ter pressa de acabar Vem Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar 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 Com vontade de te amar